Fala aí galera, beleza? Cara, precisamos conversar sobre o setup minimalista. Eu tive algumas ideias aqui, quero saber um feedback aí de vocês nos comentários. O que que acontece? Inicialmente, né, eu até falei pra vocês aí no primeiro episódio da série, eu iria montar o setup nessa mesa aqui, ó, que é uma mesa secundária que eu tenho, uma mesa da Tecnomobile, de escritório padrão. E aí no caso, qual que seria o próximo passo? Organizar tudo, que tá bagunçado, e envelopar a mesa. Só que, eu tive dando uma olhada galera, essa mesa pra envelopar ela não vai ficar muito legal. Porque ela tem essa bordinha aqui, ó, nas laterais, se eu envelopasse ia ficar com relevo, né? Fora que tem os pés também dela, brancos aqui, que são grandes. Ou seja, pra envelopar, cara, eu... seria muito difícil e talvez não ficaria legal. E foi aí que eu pensei o seguinte também, né? Eu ia colocar o monitor ultrawide de 34 polegadas da LG nessa mesa, ia fazer o setup minimalista, só que é um setup que eu quase não uso, ele é um setup secundário. E aí eu pensei o seguinte, por que não mudar o meu setup, né? Mudar a bancada aqui, colocar a bancada na cor da caixinha da EdFier, e jogar o monitor ultrawide de 34 aqui pro meu setup principal, né? Acho que ficaria muito melhor. Seria o monitor grandão ultrawide aqui, mais o monitor na vertical. E aí eu poderia mudar também, mousepad, alteraria algumas coisas aqui, talvez a cor dos LEDs, colocar um branco. Não sei, né? Fazer ele minimalista, mas aí estilo office. E no caso, eu jogaria o setup que tem aqui o notebook, os periféricos sem fio, ainda vai chegar também um mouse da Logitech sem fio, que eu tô pra pegar. Eu jogaria tudo nessa bancada aqui, ó, galera. Faria um setup pra usar em pé, tá ligado? Com monitor aqui flutuante, um suporte articulado. Colocaria tudo organizado aqui por debaixo, né? O notebook. E aí, o que vocês acham, galera, sobre isso? Essa mesa, né? Essa bancada, na verdade, ela deve ter uns 55 cm aqui de largura, e deve ter mais ou menos 1 metro. Né? De... no caso, 55 cm de profundidade e 1 metro de largura, né? E de altura deve ter uns 85, mais ou menos. Eu uso ela pra gravar os vídeos em pé. Então, o que eu pensei? Cara, por que não montar um setup minimalista nessa bancadinha? Eu acho que ficaria legal. E aí, eu poderia, como o meu PC tem o Bluetooth, eu poderia estar usando os periféricos, né? Tudo em Bluetooth. E quando eu quisesse mudar aqui de... de PC, né? Quisesse jogar aqui no... utilizar o PC gamer, era só ativar o Bluetooth nele. E quando eu quisesse utilizar o setup secundário, colocaria aqui nessa bancada. Então, eu pensei mais ou menos nisso, galera. Queria ver com vocês aí o que vocês acham. É bom, porque eu não vou estar colocando um monitor que eu comprei caríssimo, né? O Ultra Wide de 34, num setup que é secundário, que eu quase não uso. E ainda vou dar uma mudada no meu setup. Sei lá, às vezes enjoa, né? Sempre a mesma coisa aí no setup. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. E pra não ficar um vídeo só de resenha, vamos montar o setup notebook aqui nessa bancada, pra ver como é que fica. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então ficou show de bola Eu tenho que regular um pouquinho A questão ali do pistão a gás Porque ele tá com muita pressão E tem que dar um jeito também Nesse molejo aqui da mesa Vamos ver Se alguma empresa daquelas Que tem mesa ajustável Com altura ajustável Entre em contato né Talvez seja aí ideal Pra esse meu setup aqui Office Desk Digamos assim Então é isso, agora sim, deixa o like e é isso galera, um abraço.